Muito bom dia meu querido irmão e minha amada irmã, eu me chamo Vanessa Santos e te recebo com a paz do Senhor. Hoje nós vamos agradecer ao nosso poderoso Deus, porque as tuas promessas vão se realizar em sua vida. Deus já decretou as tuas vitórias e hoje você vai tomar posse de todas elas, porque você pediu com toda a sua fé ao Senhor e hoje Ele vai fazer você receber as tuas bênçãos. Através dessa nossa oração, o Espírito Santo de Deus vai começar a agir em você e os milagres do Senhor vão ser liberados em sua vida. Então já coloque os seus pedidos de oração nos comentários desse canal que nós vamos entregar para Deus e faça essa mensagem abençoar mais vidas, curtindo e compartilhando com todos os seus contatos. E vamos profetizar os nossos desejos para Deus. Senhor, eu recebo agora das tuas mãos a minha abençoada vitória, em nome de Jesus. Hoje é segunda-feira, dia 9 de agosto de 2021. E vamos começar a nossa oração, orando Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, eu estou aqui, para te entregar a minha vida e tudo que tenho. Tu és o meu Senhor e Salvador. Tu és o meu Deus e em ti eu confio. Eu me entrego completamente a ti, Senhor, e confio que as tuas promessas já estão se realizando em minha vida. Todos os meus sonhos e necessidades, eu entrego em tuas mãos. E já te agradeço, porque eu sei que já está trabalhando para entregar a minha vitória. O poder do teu Espírito Santo já está sendo derramado sobre mim, me fortalecendo para a batalha e me preparando para conquistar as minhas bênçãos. O Senhor não me desampara e as tuas mãos me protegem para enfrentar os inimigos do meu caminho. O teu poder vai na minha frente, abrindo todas as portas e liberando todos os caminhos do meu sucesso. A tua presença me acompanha em todos os momentos do meu dia. E o teu amor me consola nas horas mais difíceis. A tua sabedoria me ensina a usar os meus dons e talentos para prosperar. E a tua paz me traz a tranquilidade que eu preciso para acalmar as minhas emoções. O teu conhecimento mostra quais atitudes eu devo tomar para conquistar os meus objetivos. A tua perseverança me ajuda a não desistir. E a tua força me levanta quando eu caio. Ó Espírito Santo de poder, vem agora sobre mim e me revela tudo aquilo que eu preciso saber. Faz de mim um vaso novo, meu Pai, e me ensina a ser merecedora das tuas promessas. Perdoa, Senhor, os meus erros e todos os meus pecados, e me afasta das tentações. Ergue-me do chão, meu Pai, e impeça que os inimigos me humilhem e que prevaleçam sobre mim. Ajuda-me a orar com fé na certeza da tua providência para me salvar de tudo o mal. Mostra que o Senhor é o meu Deus e me abriga à sombra das tuas asas. Coloca a tua mão sobre mim, meu Pai, e me protege com a tua espada da justiça. Revela-me as tuas verdades e me faz conhecer as tuas leis. Ajusta os meus pensamentos com os teus, para que eu não sinta mais desejo de pecar contra ti. Ó Espírito Santo de Deus, autoriza-me a te conhecer cada vez mais e me aprofundar em teus ensinamentos. Coloca-me à frente da tua vontade, Senhor, e me faz andar pelos teus caminhos. Fortalece-me, meu Deus, para que eu possa conquistar a minha vitória. Faça-me receber das tuas mãos as tuas bênçãos de prosperidade e fatura, para assim desfrutar de mais alegria, segurança e conforto para a minha família. Abra as portas para o emprego, meu Pai, de carteira assinada. Ajuda-me, Senhor, a assinar essa carteira de trabalho. Aumenta a minha renda, meu Pai, multiplica os meus frutos. Transborda a minha colheita e enche os meus celeiros com a tua provisão. Abastece o meu lar, Senhor, coloca o teu pão sobre a minha mesa. Inunda de bênçãos a minha casa, frutifica os meus ganhos. Acelera os meus projetos e realiza os meus sonhos. Cura todas as minhas feridas, meu Pai, e sara as minhas dores. Leva toda a enfermidade para fora do meu corpo e da minha alma. Renova minhas energias, meu Pai. Afasta toda a depressão e angústia do peito. Tira todo o medo e ansiedade. Desfaz a insegurança. E aumenta a minha confiança no teu poder. A tua palavra nos diz, no livro de Salmos, no Salmo 37, versículo 5. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e ele agirá. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu quero entregar os meus caminhos a ti. E confiar que o teu poder já está agindo em minha vida. Não quero temer o amanhã, Pai querido. E nem duvidar das tuas promessas para mim. Desejo viver pela fé e caminhar ao teu lado. Na certeza de que a tua mão está sobre mim. Me livrando de todo o mal e me protegendo de tudo que não pertence a ti. A tua força me conduz para lutar e vencer em todas as batalhas. O teu escudo me guarda das investidas do maligno. E o teu Espírito Santo me faz andar pelos teus caminhos. O Senhor visita agora a minha casa. E coloca o teu bálsamo de unção sobre cada pessoa. A tua luz está agora invadindo cada canto do meu lar. E está purificando todos os espaços. Levando embora todo o mal. E trazendo a tua paz e o teu amor. A tua harmonia está afastando todo espírito de briga e de confusão. E restaurando o amor em nossos corações. Os relacionamentos em dificuldade estão agora se transformando. E a união está sendo fortalecida pelo teu poder. Ó Espírito Santo de Deus. Todo ambiente familiar mudou para melhor. Porque o teu poder está habitando neste lugar. Eu me acalmo e recebo teu Espírito Santo em mim. Eu te agradeço, Senhor, porque sempre está ao meu lado. Eu clamo a ti e o Senhor me responde. Eu te peço em oração e a tua resposta logo chega. E me traz a solução que eu tanto preciso. Ó Pai amado, em nome de Jesus, eu clamo a ti. E o Senhor traz a minha vitória. O Senhor traz a minha bênção tão desejada. O Senhor traz a minha vitória. Eu oro a ti e o Senhor responde ao meu pedido de oração. O meu emprego de carteira assinada já está chegando. O meu processo na justiça, o Senhor já decretou a minha vitória. A minha aposentadoria acabou de ser concretizada. A resposta que eu tanto preciso, o Senhor me concedeu. O inimigo já está partindo e retirada da minha vida. E todo o mal já foi embora. O teu Espírito Santo está sobre mim e está derramando a tua chuva de bênçãos. Todas as contas já estão sendo pagas, em nome de Jesus. Todas as dívidas já estão sendo quitadas, em nome de Jesus. A tua prosperidade já está chegando em minha vida, em nome de Jesus. A tua fartura está sendo derramada em minha casa. E os meus armários estão cheios da tua provisão. O meu trabalho é uma benção e eu tenho sucesso em todos os meus negócios. E eu sou muito abençoada em tudo que eu faço, meu Pai. Porque a tua mão está sobre mim. Me guiando, me abençoando e me dirigindo para os teus bons caminhos. O teu Espírito Santo me acompanha e me traz a vitória que eu tanto preciso. Neste dia, Senhor, todas as portas já estão abertas e todos os meus caminhos já estão liberados pelo meu glorioso Deus. Eu aceito e agradeço a minha vitória, porque o Senhor é o meu Deus, é o meu amado Pai. E em nome do teu Filho Jesus, eu oro a ti. Amém. Que a tua luz brilhe forte em nossos caminhos e que os teus olhos não se desviem de nós. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso que vive e que reina entre nós. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Senhor. Fique com Deus. Amém.